Lamento muito, Inácio, que... tenha perdido um elemento tão valioso nessa operação. Lamentável mesmo. A capitão Renteira era um exemplo a seguir para os meus homens. É, eu sei. Eu entendo, mas nós dois sabemos perfeitamente bem, Inácio, que uma mulher, uma verdadeira mulher, antes de mais nada, deve estar em casa, em sua cozinha e cuidando dos filhos. O que essa mulher fazia metida num mundo tão perigoso que é única e exclusivamente para homens? Pois eu conheço muitos homens, incluindo você, Pedro, que não tem a metade da coragem que tinha a capitão Renteira. Não foi nada fácil para ela chegar tão alto. Sempre vai ser lembrada por sua entrega, seu desempenho e seu grande valor. Almirante, Me dá licença, um minuto? Eu gostaria de falar com você, Medina. Me acompanhe. Meus mais sinceros pêsames. Eu sei muito bem que é você. Eu fui a única pessoa que leu a carta de despedida deixada pelo Joaquim Heresca e que você queimou. Você era sócio dele nos negócios ilícitos. Sim, eu acho mesmo. Será que você não está por trás desse carregamento confiscado pela marinha? Olha, olhem só para vocês. Vocês dormem com a mesma mulher? E ao invés de resolver isso como deve ser, como homens, resolvem incomodar a mim com suspeitas absurdas. Me desculpe, mas são duas coisas bem diferentes. É? Meu problema com Alessandro é uma. E você ser um criminoso é outra. Meça suas palavras. Está falando com o governador do estado. Para mim, não importa quem seja. Vai chegar o dia em que você vai pagar por todo o mal que fez. Se eu descobrir que teve alguma coisa a ver com a morte da Capitão Renteria, coloco você na cadeia. Me ouviu? Não faça ameaça, José Luiz. Cuidado. Eu não sou o seu inimigo. Porque aqui, em frente a nós dois, está o homem que vai destruir você. Bom, se é que você não acaba com Alessandro I. Por enquanto, eu tenho mais pressa de me livrar de você. Aqui não estamos falando de nós dois. Estamos falando de você. E tenho uma prova contra você. E nem imagina do que se trata. Qualquer um de vocês. Você. Ou você. Antes de tocar em mim, morre. Por isso, cuidado com o que fazem. Hã? Vou indo para que... Vocês traguem suas experiências com Monserrat. Com licença. Vem aqui. O que você tem contra o Pedro? A que prova se referia? Alessandro, isso é coisa minha. Não te interessa. A que prova se referia? O que você tem analistas? Ou seja,